Bom dia, Netland. Eu vou falar um negócio pra vocês. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Olha, gente. A Betinha falou, olha, gente, vocês não vão gostar. Nem nós gostamos, mas vamos ter que falar. Prepara, primeiro pimba aí. Pimba, 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 por o algoritmo entregar também. A Betinha falou, porque é nosso presente de Natal, caramba. Ah, Betinha, você tá assim? A Betinha falou, agora eu tô assim. Quero um presente de Natal com o povo pimba. Eu fico aqui o ano inteiro comentando, contando o que acontece no mundo, assim, a troco de nada. Não, Betinha, a troco de gratidão. A Betinha falou, ah, gratidão, mas dá um pimbinho aí que não custa nada. Tá bom, Betinha. Olha, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, sério. Hoje tem muito assunto chato, tá? É, fazer o quê? A culpa não é nossa, é do mundo, tá? Porque a Betinha falou, não respeitam nem o Papai Noel, né? Porque agora é jingle bell, não sei se vai ser bem assim. Vamos lá, primeira coisa. O que tá acontecendo na China, gente? Olha, tão circulando por aí uns vídeos mostrando uma situação caótica, dizendo até números um pouco absurdos, né? Que tem 800 milhões de pessoas, porque a China tem um bi de habitantes, vocês sabem disso, contaminadas com Covid. Bom, gente, deixa eu falar um negócio. Eu não sei qual é a verdade. Eu sei que dizem que os crematórios estão lotados, que o sistema de saúde está explodindo, e que a variante Ômicron Q surgiu na China está tendo-se uma certa dificuldade pra ser tratada. Bom, então vamos lá. Não sei o que é verdade, o que vocês sabem é que tudo que vem da China são informações truncadas pela metade. Sei sim que as pessoas estavam revoltadas, fazendo tudo aquilo contra o Covid zero, aquela política do Covid zero. Sei sim que as imagens são imagens, né? A gente vê as pessoas no hospital ali, corpos e corpos embalados, daquele mesmo jeitinho que a gente viu aqui, né? Nos países nossos, durante o auge da pandemia. Bom, só que vocês não podem esquecer de uma coisa, gente. A Betia falou, mas não passou esse fantasma? Não é pelo jeito, não. A China teve política de Covid zero o tempo todo. Ou seja, eles não enfrentaram a pandemia como nós enfrentamos. Então não criaram defesas nem vacinas contra o vírus. Pode ser, esse é o meu pensamento leigo, tá bom? Pode ser que isso esteja causando agora, que eles relaxaram um pouco, porque eles estão prevendo três ondas com um total de 800 milhões de contaminados. A Betia falou, agora, não vai ficar só na China, porque o povo vai pra China, a China vem pro povo. E aí? E se essa variante for mesmo uma variante preocupante, for, se for, tá bem? Eu tô colocando aqui pra vocês suposições do que a gente tá vendo de notícia, que não é muito divulgado por aí, que a gente tá vendo de notícia da China, tá? Não sei não, gente. A Betia falou, barba de molho. E bem de com amaciante bom. Não sabemos o que é. Oremos, e oremos mesmo, porque é o que nos falta, né? E o filho da Putin falou o seguinte, olha, ele deu uma declaração hoje de manhã, dizendo o seguinte, que devido às últimas circunstâncias, que ele vai ter que preparar, assim, um... Ele dá um alerta, né? As atividades mais intensas. Jingle Bell, Betinha, falou, é. Será que ele vai querer jogar uma bombinha de Jingle Bell pro Papai Noel? Pega, Papai Noel! Não duvido de nada, tá, gente? Eu não duvido de nada. Por falar em não duvido de nada, só um negócio pra vocês. E sabiam que na Tailândia tá permitido, né? A marijuana. Então, plantio, cultivo, uso, não sei o que. E eu tenho uma amiga que mora lá que me disse, Márcia, em porquê? Ela falou, é um absurdo o que você vê de gente fumando pelas ruas. O cheiro, a Betinha falou, só de sair na rua tá doidão, só. De sair na rua tá doidão. Gente, olha esse mundo, cara. Falar em olha esse mundo, eu quero falar uma coisa a mais do Messi. Ontem, o que todo mundo falou foi do Messi. A coisa que eu mais admiro no Messi é que é... Que eu conheço do único jogador de futebol, que eu saiba, sem escândalo na vida pessoal. Olha, ele conheceu a Antonella quando tinha oito anos de idade. Olha que linda essa história. Depois, começaram a namorar. Então, quer dizer, ele não era ninguém, nada. É o grande amor da vida dele. Tem uma família linda. Ele se dedica. A foto dele do perfil é com a Antonella. Gente, a Betinha falou, quero o Messi pra mim. A Betinha, você acha, o Messi só tem um. A Betinha falou, mas não tem nem uma cópiazinha assim básica? Não tem, viu? A avó não precisava ser rico, não? A Betinha falou, bom, o rico era o melhor, né? Bom, Betinha, fica quieta. Então, Messi. Ai, gente, por mais Messes no mundo, né? Por falar em mais Messes no mundo, o Vaticano excomungou um padre nos Estados Unidos que fez uma pregação contra a interrupção da gravidez e fez isso, ó, gente. Botou o feto no altar e divulgou o vídeo na internet. Betinha, você... eu tô louca? Não. Eu não, Betinha. É o padre, tá? Ai. Não, eu tô falando pra vocês. Vocês não podem perder o top 5. É demais. Bom, uma menina brasileira de 11 anos chegou a 242 quilos. E sabe por quê? Porque depois de muita coisa, os pais tentaram... Não comia doce, não comia bala, não comia nada disso. E descobriram que ela tinha um gene raro, que tinha compulsão pela comida. Olha que coisa. E agora, finalmente, ela conseguiu uma operação bariátrica, né? Vamos ver se a cirurgia bariátrica reduz o estômago. Ela consegue... 242 quilos sem comer é bobagem. É um gene, tá vendo, gente? Olha isso. Bom, por falar em olha isso, vamos lá. Vou falar o assunto também do dia. Ontem, uma fã que tava em Dubai foi encontrar a Virgínia no shopping em Dubai. Aí, primeiro ficou super feliz, né, Betinha? Primeiro tava deslumbrada. Depois desceu a lenha na Virgínia, que a Virgínia foi uma decepção, que não sei o quê. Olha, gente, vou falar um negócio pra vocês. Um, primeiro, famoso não é santo. Famoso não é extraterrestre. Famoso é gente. Famoso tem problemas. Famoso tem cansaço. Famoso tem humores. Famoso tem hormônios. E famoso... A Virgínia, ela disse, tratou bem. A Virgínia falou, oi, tudo bem, tudo bem, que já volta. E a mulher disse que o sonho da vida dela era conhecer a Virgínia. E ficou falando, falando, falando. Zé Felipe dando atenção e a Virgínia. Não se sabe o que tava na cabeça da Virgínia. Mas a Virgínia não se tratou. Agora, Betinha falou, é biscoito o que fala? É biscoito, mas é mais que biscoito, Betinha. Sabe o que é? As pessoas depositam uma expectativa muito grande na pessoa famosa. Como se a pessoa famosa não fosse ser humano. Gente, a pessoa famosa, ele é um ser humano que tem um talento. Tá certo? Que tem um talento que a torna famosa. Não quer dizer que ela é perfeita, não. Vamos parar de mistificar essas coisas. Ai, porque é o fulano. Ai, porque é o ficano. Não, gente. É uma pessoa. Deixa que ela seja educada, respeitosa. Poxa, também respeita a pessoa. A pessoa não tem que corresponder à fantasia que tem dela na cabeça. Ser grossa é uma coisa. Corresponder à fantasia é outra. Olha, a Virginia tem duas crianças pequenas. Vai saber o cansaço dessa mulher. Tá viajando de um país pro outro. Fuso horário. Não, não importa que tenha 200 pessoas pra ajudar. Não é isso. Ela faz mil stories por dia. A mulher vem de produto toda hora, tá fazendo. Quer dizer, tudo isso, gente. O que que é estresse? Não é? Tô passando pano? Tô. Tô passando pano pra ela e pra muitos. E que essa onda agora na internet, de que quando acontece alguma coisa com o famoso, as pessoas querem lacrar e vão detonar o famoso que nem fez nada. Tá certo? Tá. Bom, deixa eu falar rápido aqui agora o rápido que não dá tempo. Bom, aquele caso do dentista lá, tá rendendo. E a mulher já falou que ele não paga pensão. Parará, parará. Não é nada disso. Parece que ele tomou uns goró, né? A minha tia, a minha tia falou. É a bebida lá. Antes de matá-lo, humilha. Humilhou. Agora, por que? Continuo perguntando. Por que ele foi da parte na polícia? Eu não sei. Bom, deixa eu ver aqui o que eu vou falar. Gente, eu ouvi dizer que o Bate foi condenado há cinco anos, mas que é por uma matéria do Cidade Alerta, mas que vai trocar por serviço comunitário. A Betinha falou. Nossa, mas o que aconteceu? Não deu tempo de saber, Betinha. É tanta coisa. Eu vou falar um negócio. O ex-presidente da CBF, quer dizer, a namorada do ex-presidente da CBF, aquele que saiu piscando de corrupção, é isso mesmo. Postou uma foto com ele, aí todo mundo detonou, tal, porque ele tem 80, tem 50 anos de diferença, e ela 30, não sei o quê. Aí todo mundo falando, ah, foi amor a primeira visa. Betinha! A Betinha falou que não, foi amor. Amor ao dinheiro. A Betinha, tá errada? A Betinha falou, olha, errada ela não tá. Porque, olha, se outra faria a mesma coisa. Se ele trata bem, se ele, né, trata bem e bens. Se trata bem e bens, ah, fazer o quê? Por uma dela, deixa ela, né? Se ele também tá feliz, não tá? Então é uma troca, gente. Tudo na vida é uma troca. Ele com 80 anos não quer uma mulher de 80? Quer uma de 30, então paga por isso. Paga no sentido. Banca, não é? É. Ah, Betinha, eu também acho. Bom, gente, deixa eu te falar. O que que dá tempo de eu falar? Ah, não dá mais tempo de falar nada. Tem tanta coisa, gente. Um avião subteve uma turbulência tão, tão grave. Tão, tão grave que, graças a Deus, todo mundo... Eu ia falar da Luísa Sonsa, mas não dá. Tão, tão grave que tão todo mundo escapou. Mas foi um horror, gente. As pessoas ficaram todas machucadas, sangraram. Foi realmente um milagre tendo escapado. O que? A Betinha falou, um milagre vai ser a gente ter um Natal em paz. Se, bom.